Caras Oi, o meu nome é Maria João Bastos, eu sou atriz e mais uma vez convidada para estar aqui na Ilha de Caras. Mais uma vez um prazer estar aqui na Ilha de Caras e me divertindo muito. Acabámos de fazer uma sessão de fotos maravilhosa com uma equipa fantástica e agora depois dessa entrevista eu vou cair nesse mar maravilhoso. E está sendo um fim de semana ótimo como sempre, é sempre muito bem recebido e muito acarinhada por todos aqui.